Estão-me a gravar? Aqui ó Bahia à noite Aqui está o Marco Não dá para ver a cara dele Só uma beca dele Marco, Tomás ali Dá para ver uma beca do Branquinho O pessoal está aqui a viajar Estão e tiveram a viajar prontos vocês? Opa lá, Bangkok Porta toda da Vietnã Camboja Estalã outra vez South Island, muito bem As ilhas Tiveram a viajar e agora vieram aqui passar uma noitinha Vieram dizer olá Aqui à Singaputa E vão bazar a manhã E encontrar o avião da Malásia? Acabei de saber que encontrar o avião da Malásia Não sei quem é que vai ver isto mas quando virem isto Foram encontrados destroços No mar da... Da Índia No Oceano Índico Mar da Índia Causaríssimo O Marco veio aqui e pediu-me para vir aqui para tirar aqui uma panorâmica desta merda aqui Obrigado E pronto só para acabar esta merda Faz hoje um ano que o vi para aqui Portanto É o timing É o timing É o timing para pazar Talvez Como já é uma mensagem de que um ano foi bom E pronto Volto mais tarde Pronto agora vem a parte paneleira Queria agradecer a todos vocês, os poucos que viram os meus vlogs Porque eu já faço isto há algum tempo Ok O pessoal em Portugal vê, goza comigo e tal Ok A maior parte são só o pessoal que eu conheço Tipo mais íntimos Mais íntimos Pronto era para agradecer a vocês Não fiz tantos vlogs como era suposto Mas também... A barba cresceu entretanto A barba cresceu E se quiserem saber mais de mim Perguntem Pronto É isso Nós aqui ficaremos à espera Aí está Vá pessoal até já Diz adeus Adeus Diz adeus Tchau tchau Errou tchau tchau